Alô meus amigos aqui do Facebook, eu estou aqui do lado de uma grande figura da capoeira, uma celebridade que participou nos anos 60, nos anos 60, da fundação do Grupo Senzala. Eu estou aqui na Alemanha com ele e sinto a vontade de fazer, a oportunidade de ter, de fazer algumas perguntas que é uma curiosidade também da gente, minha e de muitos de vocês. Estou aqui com o mestre Sorriso, o apelido dele já diz, olha o bocão dele lá, já diz, é uma figura assim da capoeira, é um cara musical demais, é um grande jogador e tem muita história para contar. Vou calar minha boca e vou fazer as perguntas que a gente gostaria de saber. Mestre Sorriso, quando foi que você começou a capoeira e o que te levou para a roda de capoeira? Eu comecei a capoeira, eu fui visto, fazendo algum movimento, alguém me viu fazendo algum movimento de capoeira e eu nem mesmo sabia o que era. Eu tinha uns 18 anos de idade, aí eu estava numa pracinha, teve uma briga com um outro garoto, que eu me via na rua, estava na rua, e aí eu lembro que eu fiz um aú, e nesse momento vinha chegando o Rafa, ele vinha chegando do colégio, mestre Rafael Flores, aí ele vinha chegando, aí a gente brigando ali, eu fiz um aú, em cima do cara assim, aí ele olhou, ficou parado olhando, e ele separou lá, falou, vocês estão brigando, não sei o que, ele era um pouco mais velho que eu, ele era mais velho assim, já era quase, mais para adolescente, e aí vinha do colégio e falou, poxa, você está brigando, não sei o que, e separou, aí naquele eu fiquei conversando com ele, e um menino, outro menino foi embora, e eu fiquei ele conversando, ele falou, po, você é o que faz capoeira? Eu falei, capoeira? Capoeira? Não sei o que, capoeira? Aí ele falou, mas você fez aí um movimento de capoeira, você fez uma movimentação de capoeira aí, poxa, então você faz capoeira? Não, capoeira, a gente foi conversando, conversando naquela onda, e ele foi indo para a casa dele, para o prédio, morava em frente, na uma pracinha, aí chegou no portão do prédio dele assim, ele chegou para mim e falou assim, porra, você, cadê seus pais? Ah, eu moro aí na rua, aí perguntou para mim, você já comeu? Aí eu falei, não, ele falou, você está afim de tomar um copo de leite? Eu falei, sim, claro, para comer um bolo, vamos lá em casa. Aí quando eu entrei no prédio com ele, o porteiro falou, ele perguntou para o porteiro lá do prédio dele, ele falou, o porteiro falou, eu vejo ele sempre aí, por aí, na rua aí, com os meninos da rua aí e tal, aí me levou lá na casa dele, para tomar um copo de leite. Esse dia eu dormi lá lá direto na casa dele e fiquei lá. Porque ele falou, você abre um negócio de capoeira, e falando de capoeira, pensando história comigo, ele gostava de escutar as histórias, e eu começando a história, como é que eu vim parar na rua, e ele falou, tem a capoeira aqui, não sei o quê, vou te levar lá na capoeira. Aí, era no terraço a capoeira. Aí, onde aparecia lá o gato, era jovem também, o Gil. Por exemplo, quando você chegou lá, já, que você falou desse, desse famoso, terraço lá da casa do, mestre Rafael Flores, do Paulo Flores, e que você passou a conhecer, quem estava lá, quando você chegou? Ah, quando eu cheguei lá, eu conheci muita gente, que hoje, essas pessoas não estão mais, entendeu? Então, tinha lá o, mas tinha sempre o Gil, que eu mais lembro, era o Gil, Gil e o gato. Tinha outra turma, da outra rapaziada, mas, hoje em dia, não estão mais na capoeira, entendeu? Mas, os que estão até hoje, eram o Gil e o gato, que eu lembro. E, e, e o Garrincha, como é que foi assim, tu conheceu ele? O Garrincha, como a gente andava na rua, o Garrincha já vivia lá na rua, mas o Garrincha, ele, estudava, que ele, fazia um colégio, porque a gente tinha uma família lá, que botou ele no colégio também, e tal, ele estudava, e aí, bom, dias ele dormia lá na casa dessa família, e ele subia o morro, né? E eu ficava com medo de subir o morro, minha mãe batia muito na gente, e batia muito, e eu ficava, mas eu gostava da rua, ficar lá na rua, e era legal, era confortável, pô, eu achava confortável, era legal, que era a liberdade. Você falar de cima de rua, vou perguntar aqui, porque de repente, vocês que vão ver esse vídeo aí, vão saber, pô, na rua, você dormia na rua, não? Dormia na rua, às vezes, chegava lá, mas eu fazia muita amizade com as pessoas, eu tenho uma coisa assim, de atrair muitas pessoas, comia um sorriso até, as pessoas falavam, pô, se valeu, aquelas turmas ficavam na rua, até 10 horas da noite, que a portaria fechava 10 horas, e eles falavam, mas dormia onde? Não podia dormir na casa, com os garotos também, e a mãe não sabia quem era eu, e não queria me levar, aí eu dormia dentro do carro, de um, às vezes, dentro do carro, de outro, ou debaixo da escada do prédio, botava um negócio de papelão, descobria com um jornal, que jornal, que eu usava uma camisa, até embaixo aqui, meu apelido nessa época, na rua, não era sorriso, era mancha negra, porque eu estava em vários lugares, e eu falava que eu estava em vários lugares, ao mesmo tempo, e aí, aí na casa do Rafa, foi que partiu mesmo, que ele me levou a primeira vez, lá para o terraço, e lá eu fiquei, foi ficando, o negócio, cara, é legal, e eu tinha muita coisa com a música, a finalidade com a música, e o Rafa gostava para caramba, e lá, você fala do Gil, e você fala do, do mestre Gato, o mestre Gil Velho, e o mestre Peixinho, o mestre Tamar? Aí essas pessoas, eles chegaram, vieram depois, de você? Ah é, vieram depois, claro, claro, não tinha Peixinho ainda, não tinha Peixinho, e, como era assim, o treinamento? O treinamento, eles treinavam todo mundo junto, e eu era pequeno, eles botavam para treinar também, treinavam junto já, treinavam, o Gil era forte, o Gil servia no paraquedista, caramba, eu ouvi falar muito do mestre Gil Velho, diz que ele era muito forte, muito bom de capoeira, era, pô, gato também, né, e às vezes ele nem aliviava a gente pequena, era de quase assim, para igual, para igual, cara, entendeu? E, sorriso, como é que surgiu essa coisa da musicalidade em você? A musicalidade surgiu porque a minha mãe tinha essa coisa já com ela, e ela tinha um terreiro, né, ela frequentava um terreiro de macumba, diz, né, de umbanda, e eu tocava, gostava de tocar os tambores, entendeu? E eu tocava os tambores, foi daí que foi vindo a musicalidade, e minha mãe sempre cantava muito para a gente em casa, né, a gente batia lata, tocava nos negócios que tinha para tocar no balde, e aí, já tinha aquilo no sangue, né, e depois foi vindo mais ainda, aí foi depois pandeiro, tocar pandeiro, eu comecei a tocar pandeiro, bateu o pandeiro da capoeira, e fui levando, levando, fui aprendendo, que eu gostando, fui tocando mais, tocando mais, daí a música entreiou, como a capoeira, foi a mesma coisa, até na escola mesmo, quando o Raf, eu estava na casa de Raf, lá eles me acolheram, legal, sem conhecer minha mãe, nem minha família, mas me acolheram lá, e a mãe do Raf, sempre falava, tem que procurar a mãe dele, ele é menor, não pode ficar assim, a gente não tem direito de ficar com ele. Você participou do festival, daquele birimbau de ouro? os três, todos os três, todos os três, todos os três, fomos tricampeão, em todos os três, eu estava lá. O que era mais ou menos a competição? Ela se protagonizava com, era apresentação só? Era apresentações, mas as apresentações de cada grupo, tinha os esquetes, tinha o, como é que se diz, os esquisitos, entendeu? Então, quem fizesse melhor, quem tinha mais, a coisa que mais dava ponto, aí tinha o jogo do pau, o jogo da faca, o jogo da cintura, o balão cinturado, a coisa toda, entendeu? E as duplas que jogassem mais tempo, um jogo bonito. Eu lembro que nessa época, tinha o peixinho, com a outra pessoa, acho que era com o mosquito, com, não sei quem ele jogava, era um, poxa, meu Deus, não sei se era com o gato, que ele jogava, o peixinho, sempre vinha essa dupla, que ganhava mais pontos. E o grupo Seu Zala, era famoso nos movimentos, que eram os movimentos, bem bonito, aberto, entendeu? Era um movimento mais atlético, bem estético, que a gente sempre fazia. E aí, no primeiro ano, fomos campeão, no segundo, e no terceiro, consecutivo. Pô, legal. Eu ouvi muita dessa história. E, agora, avançando um pouco no tempo, como se deu a Europa na tua vida? A Europa se deu, por quê, cara? Eu também, quando eu comecei a trabalhar, quando eu comecei a trabalhar, quando eu comecei a dar aula de capoeira, a gente recebia muito estrangeiro, sacou? E sempre fazia amizade, porque a gente, no grupo Seu Zala, a gente era assim, acolhia as pessoas, as pessoas acolhiam a gente, e não tinha essa coisa de chegar o cara a descobrar, nada disso, não tinha muito essa onda, né, de grana, essa coisa. Então, as pessoas vinham, faziam amizades, ficavam junto com a gente, e, quando tinha umas coisas, chamavam a gente. então, foi na Europa, foi quando eu tive um, com a, namorei uma francesa, que se chama Cati, foi ela que abriu as muitas portas, abriu a porta para muita gente, né, e abriu para a gente também, foi muito legal, e aí, foi quando eu vim para a Europa, em 87, que nós fizemos o primeiro encontro de capoeira, foi em Paris, não tinha capoeirista, tinha alguns capoeiristas, mas não trabalhavam muito com a capoeira, como a gente trabalhava, né, assim, nessa pedagogia, esse trabalho mais dirigido para ensinar. Vocês fizeram o festival de avião nessa época, não? Ah, fizemos, fizemos uns três ou quatro, de avião. O Claudio Basílio tem alguma participação? tem, tem, o Claudio Basílio, logo quando a gente chegou lá, ele participou em 87 com a gente, porque ele já fazia um pouco de capoeira, e ele dançava também, essas coisas, ele era bem musical também, e ele, a gente, era para trazer o pessoal do Brasil, é uma história, não deu para trazer, mas como já tinha tudo marcado em Paris, em alguns lugares, o China, que estava em Paris, que armou tudo também, junto com o Samara, aí estava o Marretinha, mas quem trabalhou mais foi o pessoal do Gopo Senza, que era o China, que se ocupou com essas coisas, e o Samara se preocupou com o negócio da Amsterdã, e a gente fez, rodamos toda a Europa, ficamos seis meses na Europa, rodando com esse espetáculo, que eles chamavam Brasil em Preto e Branco, era um projeto. Quem era que estava junto aí, para as pessoas? Não, com vocês, a gente veio do Brasil, em quatro, veio Garrincha, Peixinho, eu e Tony. Tinha alguma mulher, não? Apareceu, depois, a menina, que já estava, vieram de Paris, já estava, a Cremilda, aí tinha a Morena, elas estavam aqui, já treinavam com o China, e a Morena, não, a Morena era francesa, aí tinha essas duas, que trabalhavam com a gente, trabalhou com a gente, a Cremilda, a Morena, que era aluna do China, mas o responsável, o mais forte, era o China, que armou tudo para a gente. Nessa primeira vez, que você veio, você não ficou, você voltou para o Brasil. o pessoal voltou, e eu que fiquei um pouco mais, eu rodei um pouco mais, porque eu estava na Morena, para morar não, para morar, definitivo não, aí eu comecei a fazer mais intercâmbio, eu e Peixinho, o China armava as coisas para a gente, o Samara em Amsterdã, outro, e as pessoas começaram a ver, aquilo que era legal, começaram a chamar também, em outros lugares, entendeu? Sim. O pessoal que já estava na Europa, na Suíça, na Alemanha, na Holanda, na Espanha, começou a chamar a gente, que o Grupo Senzala, eu ficava doido, o pessoal do Grupo Senzala, o pessoal famoso, tá, 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 aí eu vinha mais com Peixinho, aí vinha Garrincha também, mas eu vinha mais com Peixinho. Você me contou uma história aqui nos bastidores, o Mestre Rios me contou uma história nos bastidores, que é muito interessante, apesar de ter sido um pouco pesado para ele, mas que definiu a, como se chama, a decisão dele, de morar definitivamente na França. Conta para a gente aí, Mestre Rios. Para morar, né, eu tinha uma namorada, no Brasil, que se chamava, se chama Inês. Ela é minha mãe, tem dois filhos com ela hoje, mas a gente é separado, mas somos amigos, nós trabalhamos juntos, e, no Rio, lá eu tinha, eu tinha um, tinha um caso com ela, namorar, e ela veio morar aqui. Aí eu fiquei no Brasil, e trabalhando, dando aula, fazendo aquelas coisas todas, que eu já vinha para a Europa há tempo, e aí eu sou uma pessoa muito dada, eu sou uma pessoa muito aberta, com todo mundo, entendeu? E eu estava sempre nas comunidades, eu vim de comunidade, entendeu? Eu sempre gostava de estar no samba, nas capoeiras, nas capoeiras da comunidade, e aí eu comecei a rodar, tatatá, e vinha da aula da capoeira, eu ia para o samba, saía com a galera, para curtir, tomar uma cerveja, entendeu? E era aquela coisa, atleta, e também, boêmio, boêmio, que eu gostava também, né? E aí, cara, foi, mas eu vi a coisa tão pesada, ficando tão pesada, pesada, que eu vi um dia, que aconteceu um acidente comigo, eu tomei um tiro nas costas, de bala perdida, e aí, quando eu acordei, eu acordei no hospital, eu estava voltando da capoeira, sentado num bar, do lado de fora, e aconteceu esse acidente, eu acordei no hospital, e o médico falou, você deu sorte de não morrer, que a bala não entrou na tua, mas ela pegou em cima da coluna, e cortou a pele e o músculo, furou, e não pegou na coluna, e desapareceu, então, desde esse dia para cá, eu abri os olhos, eu cheguei para um, para a Cati, que eu já não estava mais com ela, mas super amiga minha, falei, Cati, eu acho que não dá para mim, mas aqui não, eu vou sair fora, ela já tinha perguntado para mim, e como eu trabalhava com o pessoal, do colégio Liceu, lá no Brasil, lá em Laranjeiras, na Pereira da Silva, então, eu conhecia muita gente, que tinha influência, e trabalhava com o filho do lado, do pessoal do consulado, e aí, foi que eu resolvi, eles me deram um visa, para eu vir, falar, pô, no tempo que eu já vinha para cá, quando eu cheguei lá, fui bem recebido, o adjunto lá, quando eu falo assim, poxa, esse cara aí, merece ser condecorado, foi legal para caramba, depois, daí, eu falei, eu vou embora, aí, eu também tinha, as amizades com os músicos, e o Manu Tchau, me deu uma força, eu não tinha dinheiro, na hora para comprar a passagem, que eu queria ir embora logo, aí, a Cati me deu a força, falou com o Manu, Manu falou, tal, pô, aqui nada, eu dou para ele a grana, que o Manu Tchau, foi até namorado da minha filha, também, da Valéria, ele fez uma música para ela, que é conhecidíssima, então, morou comigo, lá em casa, e aí, foi nessa onda, que eu falei, ah, não, eu vou partir, aí, falei para o Garrincha, eu falei, Garrincha, eu vou partir, vou deixar as paradas aí, não sei, você vê aí, que pode ficar também, e eu vou embora, vou partir para morar lá, parti, em 95, parti, até hoje aí, na área, se derrubar é pênalti, é isso aí, e são 24 anos, praticamente, é praticamente, é uma vida, é uma vida, para mim, para mim, foi duro um pouco, porque eu vivia naquela boemia também, de música, capoeira, e aqui, foi, no início, foi duro, mas depois, eu fui acostumando, fui gostando, fui aprendendo, na vida, na vida, tem outras coisas a fazer também, exato, entendeu, então, é legal, capoeira parado, não dá, você poderia, aqui, para a gente, finalizar, aqui, essa entrevista, histórica, aqui, quando eu hoje, no hotel, com você, eu disse assim, poxa, eu vou fazer uma entrevista, com esse cara, que é uma figura, que eu tenho o maior respeito, e sou fã, mostra aí, um pouquinho, da sua habilidade, no pandeiro, para a galera, aí, por favor, eu ando sempre, com um pandeirinho, olha o pandeirinho, é, te vai levando, e aí, e aí, É isso aqui, meus amigos Mestre Sorriso Ainda tem lá na tua terra também Que eu vou te levar também, né? Valeu É isso aí Um grande abraço a todos Mestre Sorriso, Grupo Senzala